A concentração da propriedade da terra começou com a história do Brasil. Capitães hereditárias, Seas Marias, além de terras de 1850 que privilegiava quem já possuía terras, enfim, o império do latifúndio, da monocultura, das negociadas, e a pouca democratização do acesso à terra. Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, tentou timidamente resolver algumas questões agrárias. A Cano foi criada, Companhia Nacional General Osório, com o objetivo de povoar o sudoeste do Paraná, com colonos oriundos do Reino do Sul e de Santa Catarina. A região havia sido alvo de disputas entre o Brasil e a Argentina, e depois havia uma série de pendências jurídicas envolvendo a União, o Estado do Paraná, e particulares que haviam comprado as propriedades da região, da Gleba, Chupim e Missões. Com a ascensão do grupo político de Lupion, Moisés Lupion, com o governo do Paraná em 1947, nós vamos ter a criação da CITLA, que vai criar outras duas empresas, a Agrícola e a Apucarama, para vender os lotes das áreas que eles legalmente, entre aspas, haviam adquirido. O problema é que os colonos já ocupavam esses lotes, e essa companhia, através da pressão, com o uso de jagunços, tentava fazer com que os colonos se endividassem, comprando aquilo que já era deles. Em 1950, o grupo político de Lupion perde a eleição, e durante a gestão de Bento Munhoz da Rocha Neto, a questão ficou um tanto quanto parada. A CITLA procurava demonstrar que, juridicamente, as decisões eram favoráveis a ela. Mas em 1955, Lupion volta ao governo, e os políticos do PSD da região vão procurar pressionar para que a Comercial e a Apucarama, as duas companhias criadas pudessem obter os lucros esperados com a venda dos lotes. A pressão era enorme. Jagunços tentavam obrigar os colonos a assinarem recibos, a se endividarem. Houve muita violência. O vereador, que representava a localidade de Verê, veria a época que ele tinha Pato Branco, Pedro José da Silva, o Pedrinho Barbeiro, foi assassinado em maio de 1957. João Saldanha, um farrapo, um gaúcho, que havia matado um jagunço, teve sua casa cercada por oito deles. Ele conseguiu fugir com um filho de oito anos nas costas, mas a esposa, depois de ser viciada, foi morta. E duas crianças, segundo o depoimento de um dos líderes do movimento, Giacomo Trento, ao historiador Rui Vachovski, duas crianças foram assassinadas. A Rádio Coméia, de Pato Branco, teve uma participação fundamental para aglutinar os poceiros na voz de Ivo Tomazone. O governo federal ameaçou a interferir e nós vamos ter a companhia tendo que ceder. Foi um levante em que, uma das poucas vezes na história do Brasil, que o povo venceu. Vai ser criado um grupo que irá procurar legalizar as terras da região. Segundo o Denis Lineu Schwartz, que coordenava o Gestop, houve um período de 1957 a 1960 que virou terra de ninguém. Então, milhares, milhões, na verdade, de araucárias foram destruídas com um desequilíbrio ambiental terrível. Foi a incúria do governo de Juscelino Kubitschek, a morosidade do Judiciário e a inépcia do governo Neibraga. Contudo, podemos dizer que foi um levante vitorioso do povo lá de Francisco Beltrão e de Pato Branco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto